Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, será que ele conseguiu? Não colou, mas já está. Na boca. Vai comer a flor. Eu pôs na boca. Óbvio. Pôs no nariz e pôs na boca. Tira-te. Agora tira-te na boca. Agora quer tirar. Queres ajuda. Um embaixo. Um embaixo. Assim. Isso. É. Muito bem. Vai comer a flor. Vai comer a flor. Não é para comer a flor. Ai, 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 ai. Não é para comer. Vai para a Rita? Dá. Ele olha. Ai, espera que ele vai dar à Rita. Vai, dá a flor. Vamos pôr aqui na outra mão. Vamos pôr na outra mão. Olha, vamos pôr na mão. A flor. Isso. Na mão. Aqui. Vamos aí pôr-nos. É. Vai. Vai lá pôr na outra mão. Olha para mim. Vai dar a flor a mim. Não acredito. Não acredito. Não. É para mim. Eu quero para mim. Traz em mim. Bora, bora. Não acredito. Acho que vai fazer. Tá. Vai, vai. Muito obrigada. A flor. A flor. A flor. A flor.